Hello, do you want to play a game? Mikosama, o mamori suru. Meteoron de pegador! Eu sou Batman. Já deixa o like no começo do vídeo. E se inscreve no canal, tá ouvindo? Se não fizer isso, vou ficar bolado! Uma movimentação similar. Nós fizemos um vídeo justamente falando sobre a arte marcial do Homem-Herói. Ele tá aqui no canal e vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá no final, a gente vai relacionar ele também, certo? Eu tô esperando pra jogar o Marvel Spider-Man 2 desde setembro de 2021, cara. Então tem um pouco mais de dois anos aí. Vamos começar primeiro vendo um resumo dos jogos anteriores, tá? Vamos lá. Oi, Pete. Eu tô me inscrevendo pra faculdade e tá dizendo aqui que eu tenho que falar de mim. Você tem é que vender o seu peixe. É muito ruim. Você tem algum conselho? É, olha eu. Oi, eu sou o Peter Parker. Eu tenho 25 anos e eu sou formado em biofísica. E eu namoro a melhor mulher do mundo. Que humilde. Que é a melhor jornalista da cidade. Fato. Arrasou, MJ. Eu tento seguir o exemplo da outra melhor mulher do mundo. Minha tia May. Humilde de novo. Nossa. E um tempo atrás eu fui mordido por uma aranha radioativa e desenvolvi superpoderes. É, eu não posso falar isso na redação. Cara, eu tô trocando pneu com um carro andando aqui. Eu usei meus poderes pra ajudar a cidade e para muita gente que queria fazer mal pra ela. Como o meu mentor, o Dr. Otto Octavius. O laboratório dele foi fechado por um velho colega, o Norman Osborn. O Otto usou uma arma biológica como resposta. No fim, eu consegui parar o Otto. Mas isso me custou caro. Ficou muito bom. Mas eu não sou o Peter Parker. Exatamente. Você é o Miles Morales. Você tem 17 anos e estuda na Brooklyn Visions Academy. O que mais? Eu acho que eu... Ajudo com o trabalho da minha mãe no Hardin de vez em quando. Ela é a vereadora Hill Morales. E eu gosto de uma garota que é sensacional, inspiradora e uma das melhores artistas da cidade. E... Eu... Também fui mordido por uma aranha radioativa e desenvolvi superpoderes. Foi o Spider-Man original que me ensinou a ser um também. Mas quem me ensinou a ser um herói foi meu pai. Ele foi morto pelo Martin Lee no atentado à prefeitura. Eu tento fazer o bem todo dia. E isso foi o meu pai que me deu. Mas é difícil. Mesmo com superpoderes, às vezes não dá pra salvar quem a gente ama. Por mais que a gente tente. Mas um herói é alguém que não desiste. E eu não vou desistir. Sei lá, mano. Não dá pra falar de mim sem falar do Spider-Man. É claro que dá. Você só tem que... É... Beleza. Acho melhor você voltar pro começo. A qualidade gráfica é gritante, cara. A primeira cena você já consegue ver isso. Texturas. É... Tá tudo muito melhor mesmo. Um upgrade muito grande. Principalmente pra ser um jogo exclusivo de Playstation 5, né? A dublagem desse jogo é ótima. Cara, você vê que o Norman tá com muito mais rugas no rosto. Textura de pele. Muito legal. Esse biote já tá ali. A gente já tinha visto isso no jogo anterior, no final. Aí vem a surpresa de ver que o simbionte já tava no Norman. Bom, de cara a gente vê uma resposta absurda no controle, tá? A sensibilidade do controle tátil é incrível. É... Ó, por exemplo, a porta abriu ali na cena. Eu senti a porta abrir. No direcionamento certo. A vibração no controle tá bem forte. E essa feature do controle do Playstation 5 é uma das melhores coisas do Playstation 5. E aqui é muito bem utilizada. O gráfico tá no modo de fidelidade, tá, galera? 60 frames por segundo. Ainda assim, mantém o re-tracing e outros efeitos. Tá bem bonito. Bem nerdão, né? Isso é legal. A gente começa a ver a presença ali da areia ali, né? Já é o Homem-Areia já. Que é o primeiro vilão do jogo. Aí é chamada de Sandman. Tudo na dublagem manteve os termos em inglês. Acho que foi uma determinação da própria Marvel. Eles querem que todos os países passem a chamar os personagens pelos nomes originais. Eu acho um pouco ruim isso, né? Porque a gente tá acostumado com a adaptação, né? O que faz? A Marvel é dona. Ela manda, né? Eu preciso de ajuda. Senhor Morales, né? Tem certeza que não é uma coisa que você dá conta sozinho? Eu tenho. Como é que tu vai explicar que tu precisa sair da sala pra ajudar um cara no banheiro? Pega o mal, né? Miles, eu preciso desse emprego. Se a diretora aparece e vê que eu não tô lá, eu vou ser demitido. Eu sei, mas você tem que ver isso. E aí a gente já começa a ver a qualidade da direção de arte, cara. A cena que é escolhida ali. Bem legal, né? A trilha sonora desse jogo é fantástica, cara. Muito empolgante essa primeira cena. E aí a gente assume o controle do Peter. E de cara a gente já vê a qualidade gráfica, a quantidade de elementos na cena. A diferença do Playstation 4 e do Playstation 5 é muito grande. E olha que eu tava jogando a versão do Homem-Aranha Remastered, que era do Playstation 5. E mesmo assim, tem uma diferença absurda, cara. Porque esse é um jogo que foi feito de fato do Playstation 5. A movimentação tá bem mais fluida, bem mais livre, diferente. O Homem-Aranha, o Homem-Aranha, ele tem mais funcionalidade na movimentação, enfim. Legal. A velocidade também parece ser maior. O JJJ é o seu novo chefe. Tô adorando a nova direção. Rapidinho, se eu deixar ele pianinho. Então, o que que tá rolando com o Mario? Faz anos que a gente não se enfrenta. As testemunhas disseram que ele tava correndo pela Brother, falando nada com nada. Parece que ele tava nervoso, paranoico, alucinado. Ele... ele explodiu de repente. Nossa, espero que a gente acalme ele. Eu já vi gente perdendo o controle assim. Cuidado. Ainda bem que tem dois Spartans agora. Boa sorte. Valeu, MJ. A gente pode ter que usar aquele projetinho nosso. Nem pensar. É protótipo. A gente nem testou. Mas você trouxe, né? Deixa quieto. E aí, a gente já começa a ver como o cenário em si, ó, tá destruindo por conta dos poderes. Então, a gente vê areia em tudo quanto é canto do cenário. Prédios quebrados, né? A gente tem uma destruição do cenário. Parece que a gente não via no lugar do período. Cuidado! Você também? Tô. E acho que a gente achou ele. Marco! Spider-Man! Você é um Vengement? A MJ não tava brincando. Vamos ajudar antes que ele machuque alguém. Ou ele mesmo. Já comecei tomando porrada. O cara pirou mesmo dessa vez. Cara, eu tenho uma vibe muito grande do... Quadra Ford, do Playstation 2. Você lembra quando a gente inventa aquela moeda de um real? O cara até cei, cara? Qual é o plano? Mantenha ele ocupado! Eu tive uma ideia! Isso é tudo sensacional. Essa cena não me lembra muito aquela cena do primeiro jogo. A primeira é três, cara, quando mostra o Homem-Aranha fazendo pra mim. A primeira é três, cara, quando mostra o Homem-Aranha fazendo pra mim. Eu tenho um prédio? É bem parecido. Não sei se é uma referência. Mini Marcos? Não queria saber fazer isso. Eu levei o cara pro chão, mas ele vomitou no meu traje. Ele não foi o único. O Sandman acabou de vomitar uns colegas novos. O quê? Ele consegue fazer isso? É o que parece. Vem pra cá! Senhor Paga? Foi mal, mas quem é? A diretora é. É claro! A diretora... Os estudantes foram evacuados da sala de aula. Cadê você? Senhor Paga? Eu só... Esqueci... Uma coisa no meu carro! O que foi isso? Nada! Eu só... Cara, muito legal esse combo com essa arma. E esses braços mecânicos, eles fazem mais parte agora da própria gameplay, né cara. Uma coisa mais ligada direto pra gameplay. É uma herança aí do... O Dr. Alckmin do primeiro jogo. Eu tô chegando! Como é que você tá? Miles, a diretora Evans ligou. Ah, mano! Eu vou ser expulso! Ah, você só tá cabulando aula. Eu abandonei os alunos no meio de uma emergência na cidade. É! Você tava errado! Transição pra CGI, pra gameplay é perfeita. Não tem nenhuma mudança gráfica. Eu sempre odiei esse nome. Eu sei que você tá com raiva de mim. Não tem nada a ver com você. Me deixe em paz! Eu quero ajudar você. Mas vai doer primeiro. E a gente tem uma referência do próprio filme Dome-Aranha 3 agora. Quando o Peter do Tobey Maguire engoliu o Dome-Aranha 3. Bem parecido a série. Parece que ele não ficou muito feliz em te ver. Parece que ele não curte uma nossa cheira. Cara, o Web Swing fica perfeito no controle. A gente consegue sentir a movimentação do Dome-Aranha. É muito legal, cara. O efeito do controle. Qual? Ele odeia a água. O ombro dele já tá molhado. Aposto que ele também não gosta de eletricidade. É, obviamente. Aê! Ele sentiu essa. Mas vamos usar mais água. Vou lançar teia nele enquanto eu carrego. Vou deixar a água fluindo enquanto isso. Esse combo com a teia lembra muito aqueles ataques do Homem-Aranha Head of Time. O Homem-Aranha usa teia e caixote para dar porrada. Que legal. Tá bem? Estou tentando escapar bem. Cara, a posição do cenário. Perfeito. Eu achei que você já era. Eu não vou assumir tão fácil. Olha do Genki fazer a mágica dele. Genki! Você tá aí? Cara, que loucura. Eu sei, mano. Mas ó, a gente precisa de uma fonte de água e um ombro Swift. Eu vou checar a rede. Você cuida. Você também. Desculpa. Beleza. Caraca, o quê? Eles sabem. O Genki sabe de tudo. E a gente tava muito estranho na aula. Eu sabia que eu não devia dar aula pra gênios. Entre o bem de vocês. Qual é a previsão do tempo hoje, Spider-Man? 100% de chance de chuva. Ele tá bem onde a gente quer. E aí eu te liguei. Boa! Galera, a caixa d'água do prédio médio deve ajudar. O negócio tem água pra caramba! Beleza! Valeu, Genki! Deviam ter ficado de fora, Spiders. Você ainda acha que ele tá onde a gente quer? Eu vou prazer, eu falei certo demais! E ele tá ficando maior! Continua subindo! A gente tá muito perto! Ataca, Marco! Spider-Man! Eu só queria ter uma vida normal, que nem todo mundo. Assim não vai rolar, Marco. Pra um cara como eu, não tem outro jeito. Isso tá saindo do controle! Pete! O que foi? Eu fui pro lado de fora! Continua subindo, eu te encontro no telhado! A caixa d'água é nossa única chance! O que foi? Legal como eles conseguiram mudar a forma como cada um deles ataca com muito mais personalidade. Isso era uma coisa que eu não tinha gostado no jogo do Maidan Morales, que eu achava ele muito parecido com o Homem-Aranha. Nos combos e tudo. E aqui não, tá ficando muito diferente. Era uma mudada já. Ah, hin neve! Cadê você Beat!? Volta! Fica aí! Aquele sério que tá ocupando. Vai ser um dia, nunca. Se não se não rolar a caixa d'água. Não para não, Miles Essa destruição toda no cenário é um fogão de cara Você ainda pode ter isso Já é tarde demais Ai, mano Por que o Marthor não faz castelinho de areia? Mãe, tá tudo bem? Eu tô com o Pit Eu sei, vocês estão em todos os canais Tô indo pro centro ajudar com os recursos e suprimentos O Gank tá segurando as pontas na escola? Ah, mas eu tenho que falar com o conselho E a diretora acha que eu tô Escuta, eu falo com a diretora Nova York precisa de você agora Melhor mãe do mundo E por favor, toma cuidado Se quero me ir Como minha mãe disse, não vou decepcionar Nova York Não, 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 não Não, não, não Não, não É só que tá piorando as coisas, Fargo! Não botas! Queria poder colocar isso na minha redação, eu ia entrar em qualquer faculdade, o Spider-Man ia entrar. Tá. Pensa nisso depois, Miles, foco! Como tá indo, Spider-Man? Tô quase lá! A caixa d'água é nossa! Na real, agora é dele! E aí? Foi mal! Ele tá tentando me engolir! Vamos dar um copo de água pra ele! Conseguimos! Não! 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 Usa os brinquedos novos! A última atualização do traje não era estável, mas... A última atualização do traje não era estável, mas... É agora ou nunca! Uhuu! 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 Cara, essa pra mim foi uma das melhores coisas que colocaram no outro. Tá perfeito, cara. A gente ainda não saiu dessa. O Mark não era praia do Pia 4. É muito bom utilizar isso. O que acontece se ele pegar toda aquela areia? Acho que ele já pegou. Vem pra cá logo, Miles! Uhuh! Eu tô vendo ele! Eu tô logo atrás de você! Miles! Miles! Onde é que eu fui me meter? Cê tem que se acalmar, Marko! Gente inocente tá em perigo! Você se importa com as pessoas, mas não comigo. Elas não escutaram o Marko, mas não vão ignorar o centro! Dece, isso é o plurio! Ou pode? Miles! Eu mesmo. Alguma ideia? É. A aula vai recomeçar. E aí? A tempestade do Marco tá gerando muita eletricidade! O que acontece com a tensão superficial da areia quando a voltagem aumenta? Ponto um burrito! Igual a quando eu dei choque nos minis! Ô, garoto! Se você absorver energia suficiente, eu mando direto pra ele! Você quer que eu seja atingido por mim? Você aguenta? Só tenho um jeito de descobrir! O legal é que quando eles estão próximos, eles usam os ataques juntos. Isso é legal. Se eles estiverem lutando juntos, você aperta o botão, Eles fazem os ataques juntos. Muito bom. Mando! Como é que você vai redirecionar o raio? Como você disse, bora usar os brinquedinhos. Mando! Como é que você vai redirecionar o raio? Não! 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 Deve ir guardada. É agora ou nunca, Spider. Vamos lá! Por que você não desiste logo? Porque a gente jurou proteger a cidade. Não, não, não. Tudo certo! Tudo certo! Cara, isso me lembra que no Unimark Ultimate Ice você juntava dois personagens pra usar um ataque especial, cara. Muito legal. Várias referências aqui pros jogos. Eu tô com areia em tudo. Comecinho de jogo frenético, hein? Marco, vai ficar tudo bem. As coisas não andam nada bem. Tem muito tempo. Se quiser ajuda, eu tô aqui pro que precisar. Tô sentindo a hélice do helicóptero no controle, cara. Eu acho que é uma das melhores coisas que o Playstation 5 tem a oferecer nesse controle. E essa cena que a gente viu em um dos trailers da E3, não é da E3 não, acho que posterior na Tokyo Game Show do ano passado, se não me engano. A idade deixou você lendo ser gay. E você não vai chegar lá. Cara, que dublagem sensacional. Ficou muito boa essa parte. Tô na sua cola faz horas e você nem se deu conta. Cara, olha o nível gráfico desse jogo, cara. Tá lindo demais, cara. Não vejo horas de lutar com ele, cara. E o peitinho peludo de Tony Ramos aí. Pô, que dublagem? Senhor. Que tal uma nova área de caça? A gata negra. A gata negra. Noturno. Lápide. Sandman. Vulture. Lizard. Engraçado que o lagarta apareceu ali antes mesmo de mostrar no jogo, né? Legal. A grande caçada começou. É assim que se começa um jogo. Que jogo, cara? Valeu a pena, espero. Sering Games é muito boa. Acho que é uma das melhores publishers que tem hoje em dia de jogos. Principalmente exclusivos, né, de Playstation. E aí a gente vê as consequências da luta, ó. Cidade toda destruída, cheio de areia. O web tá suado. Pete, tá vendo isso? Espera um pouco, Miles. Você vê como essas garras fazem parte agora do próprio Homem-Aranha, né? Fazem parte direto desse personagem, desse Homem-Aranha, desse mundo. É, aqui tá igual. Ô, Genki. Eu sei, eu sei. A telecomunicação da cidade tá com um problema. O que tá rolando com os pedidos que chegam? Eles entram numa fila, mas... Calma aí. Eu vou tentar uma coisa. Vai rápido. Quantidade de NPCs ali, ó. Andando. Muito maior do que no jogo anterior. Tô indo pra lá. Que confusão. Marco. O que que deu em você? Estamos ao vivo. Tá bem ali. Vou te salvar, aguenta aí. Que carequinho, cara. Obrigado. Spider, o chefe precisa de ajuda. Beleza. Spider-Man, tem um minuto? Eu tava falando pra delegacia, mas a ligação caiu. Temos que passar pra avaliar a situação. Olha o retracing ali, ó. Deixa comigo. A gente tá vendo o... No carro... O reflexo. Tá vendo? O prédio ali, ó. Você vê que eu tô jogando no modo... É... Desempenho. Que é 60 frames. E ainda assim, a gente tem o retracing ali funcionando. E bem... E funcionando bem. Viu certo. Ah, senhor Parker? Se me ajuda a restaurar o aplicativo? O que precisa? Vai até o topo do prédio na World com a Lafayette. Qual é o plano? A rede de comunicação vai demorar horas pra voltar, então... A gente vai criar a nossa. Que trabalhão. Faz quanto tempo que você tá planejando isso? Ah, eu sonho com isso desde o oitavo ano, mas planejei... Os últimos dois minutos, eu acho. Ainda tenho que agir. Olha o prédio todo arrementado ali, ó. Bom... Deve ter um lançador por aí. O que é tudo isso aqui? Um estudo ambiental de uma nova startup. O lançador é pra sensores climáticos de alta altitude. Você vê que por onde eu passo fica apegadinha ali, dependendo da... Dependendo da quantidade de areia... Ó... Fica apegada... Ou não. Bom, quero mostrar uma coisa legal pra vocês. Vindo aqui nas configurações. Layout do controle. Aqui em atalho, a gente tem como colocar ações nos controles, nos atalhos laterais. E isso eu achei muito legal. Por exemplo, se eu quiser colocar a puxada de item, ó... Eu posso colocar aqui. E aqui eu posso colocar aquela... O zipline, né? Que é o impulso. E aí agora... Se tiver um item e eu apertar o botão nas laterais, ó... Ele faz. Vamos supor que eu queira ir pra ali. Aquele ponto ali. Eu posso apertar o L2 e o R2. Ou eu agora posso colocar a setinha de atalho e apertar. E ele vai na hora. Então eu não preciso mais apertar o L2 e R2. Eu posso fazer isso no atalho. Isso me dá uma velocidade muito maior de movimentação. O que me permite que eu possa mudar de alvo no meio do... Do... Do zipline sem precisar apertar de novo os botões. E isso também não tira a característica de eu poder continuar apertando. Então eu achei isso bem legal. Bom, vamos lá. Vou continuar dando uma olhada aqui. Beleza. Me fala o que fazer. Você ainda tem a impressora 3D nos lançadores de teia, né? Você vai ter que construir uma coisa bem rápida. Eu mandei os projetos. Recebi. Isso parece um drone. A gente não espiona as pessoas, Gang. Não, não, não. Não é pra espionar. O pessoal manda mensagens pro app e elas passam por esses drones. São pontos automatizados de retransmissão serial adjacente. P-A-R-S-A. Será que eu ganhei um parça? Ganhou? Haha. Eu era tão fofo no oitavo ano da escola. Tá bom, então... Como a gente faz isso agora? Tem muito tráfego de sinal. Então tenta seguir o caminho que eu marquei no seu visor. Vamos ter um sinal mais claro. Ó, mais uma vez uma espécie de minigame. Isso também tinha no primeiro jogo. E é bem rápido aqui, ó. Não é tão fácil de controlar, né? Bem sensível. A rede local deve tá online. Vou avisar os usuários do app. Isso serve pra desbloquear a quantidade de detalhamento no mapa. Então, cada vez que eu fizer isso, ele vai abrindo mais um mapa e mostrando as missões no mapa. Tinha isso no outro jogo, que eram aquelas antenas que a gente tinha que sintonizar. A quantidade de detalhes, as coisas tudo quebradas, areia pra tudo quanto é canto. Legal, né? Cara, maneiros as habilidades. Cara, maneiros as habilidades. Isso aqui, ó. Isso aqui é bem legal, ó. Agora a gente pode utilizar uma espécie de estilinha em qualquer lugar do cenário. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E que são habilidades que eu posso destravar pros dois, ó. Segurando o triângulo, ele prende a arma e depois ele volta e bate no cara. Enquanto mergulho, ele continua segurando o R2 pra executar um loop. Olha que legal, cara. Gostei muito disso aqui, hein. Você pode dar um loop, cara. 360, ó. E ganhar velocidade. Olha que legal. Isso é uma coisa que eu sempre quis fazer no jogo do Homem-Aranha. ... Chance de disparo de positivo grátis. Aparar o inimigo faz com que ele solte as armas, tá? Bom, eu quero destravar. Eu poderia até fazer essa daqui que seria legal, mas... Deixa mais pra frente. Eu quero desbloquear essa técnica aqui, ó. Pro Homem-Aranha também. Que eu acho importante. O L1 e o triângulo. Mas tem outras técnicas também, tá vendo? Bastante coisa aqui pra fazer. Mas beleza. Gastei os três pontos que eu tinha. Depois eu vou vir nessa habilidade aqui quando eu ganhar mais um ponto. Ó, essa que é a técnica que eu expliquei. Que legal, né? Beleza. Ainda tem essa daqui também. Joga geral pra cima. Tá. Não tem problema eu ter gasto, não. Que daqui a pouco eu recarrego e ele... Recarrega bem rápido. Bom, vamos lá. Eu não gosto nem de perder esses vilãezinhos genéricos, né, cara. Isso é meio que... Uma coisa que tinha no outro. E continua aqui... Tomara que tenha... Mais personalidade, mais variedade. Vai, veja logo. Ele tá aqui! Esmaguem! Roubo de armas? Não comigo aqui! Pegue o plano! Eu vou dele. Quem teve a ideia de fazer um clube de armas na cidade? Acho que eu vou criar uma petição. Pra substituir os clubes de armas por coisa melhor. Vamos acabar com ele. Tipo um clube de elogios. Elogio não machuca ninguém. E é de graça. Por exemplo... Você apanha bem demais. Parabéns! É uma ideia e tanto. Menos armas... Mais elogios. Vão te parar de qualquer jeito! Vão te parar de qualquer jeito! Era uma gangue grande. Se aproveitando enquanto a cidade tá coberta de areia. Queria saber o que deu no valor. Tem mais vindo aí. Vamos dar as boas-vindas. No estilo Spidey. E agora a gente vai desbloquear um dispositivo. Ó... Navega até o dispositivo. Teia de lançamento. Use as partes que a gente tem. E pronto. Desbloqueado. Isso aqui a gente... Já possui. É, eu já tenho fogarrão com teia, né? Isso aí foi um item da pré-venda, se não me engano. Ok. Vamos lá. Ó... R1. Triângulo. Ô, gente! Meu aplicativo não voltou. Eu sei! Tô tentando ser criativo. Me dá um minuto. Eu te ligo depois. Ai, mano... Você acha que ele tá bravo comigo? O estresse parece raiva desde. Só continua procurando gente pra ajudar. Agora você parece bravo. Não tô bravo, mãe. Só tô focado. Minha mãe sempre fala isso quando ela tá brava. Qual é? Você me conhece há tanto tempo. Quando foi que você me viu, bravo? Hum... deixa eu ver... Foi uma pergunta retórica. Lembrei. Naquela vez que a gente tava jogando na sua casa e você tava perdendo todas. Eu não tava bravo com você. Eu tava bravo com o universo. Vou arrancar suas patinhas, aranha. Vou arrancar suas patinhas. Eu 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 vou arrancar suas patinhas. voando na tela, muito bonito, e agora a gente vai trocar o outro personagem, olha como é que é rápido cara, leva um segundo, e ele vai para outro ponto do cenário, longe pra cê precisa, vai até o topo daquele prédio aí perto, oh, cê parecia irritado antes, tá tudo bem? tá, é que tá rolando muita coisa, e eu tô com fome, e a máquina de venda só tem aquelas bolachas com um pouco sódio, ah, mano, que ruim, fazer o que, viu, eu tô fazendo aquele aprimoramento do app que eu te falei, com a ajudinha dos meus passos, essa foi boa, mas cê não entende ainda, mas vai entender logo, a gente pode ganhar velocidade fazendo isso, ó, descendo e subindo, igual uma pipa mesmo, tá, cheguei, deve ter um lançador em algum lugar por aí, eu não tô vendo nada que parece um lançador, será que tá debaixo da... beleza, tô vendo o lançador, e agora? imprime um parça em 3D agora entendi, P-A-R-S-A, é ponto automático, de retransmissão, serial adjacente quase, mas isso não importa, o que importa é que ele usa sinais espaço-temporais correlacionados computação com rede sem fio? cê é um gênio, Genki ah, só você eu marquei um caminho pra estabilidade ideal da rede, fica nele pra gente captar um sinal mais forte beleza, rede local conectada uma nova denúncia eu vi, já tô indo falaram que o Spider tá no clube de armas, vamos logo, antes que ele chegue oi, querem ajuda? perderam a chave? Tem um chaveiro nessa rua paguei os partos todos vocês pra um carro forte só? mas que exagero porque em vez de roubar, vocês não ajudam a resgatar as pessoas fiquei preso no cantinho fica quieto aí ele não vai vencer a gente oi, você tá bem? boa mãe, e você? sim, tô no centro ajudando a glória no festa você vai ver o senhor sumir? não o Spider-Man não vai te fazer entrar na faculdade eu vou lá mãe, eu juro até mais acho que pegam o artilharia pesado vão apelar? esmaguei Ah, é maneiro o efeito que faz na câmera quando passa pela água. Chegou o bruta-morte. Agora a gente vai aprender a fazer o parring. Que é apertar o L1 bem na hora do ataque. Ficou ali vermelho na hora do ataque, então é só apertar. São situações abstratas para situações hipotéticas. É bem tranquilo, cara, né? Se protejam! Eu acho que eu prefiro essa física aqui. Eu vou disparar! Pipoco no Spider! Péssimo conselho! Pronto. O app tá atualizado. Dá uma olhada. Uh, mandou bem. Chegou um novo pedido. Genki, você mandou bem no app. Vai ajudar muita gente. Valeu. Miles, vamos atender os últimos pedidos e voltar pra escola. Uh, uh. Spider-Man, salvá a gente! Um tipo de cristal atravessou a parede e furou um cano de gás! Um cristal? Vou dar uma olhada. Como assim? A gente não te deu uma lição? Você ainda está aqui, Marco? Parece que tem um bug ali no canto, e eu não consigo tirar da tela Aqui no cantinho, a parada da missão, tá vendo aqui? Não saiu, cara Ficou na tela A gente está me atrapalhando um pouco, tá? Estou mudando pela vontade Ok, agora você me irritou Tá, eu falei com ele Tem algum cristal de areia perto de você? Sim Bom Vem ser parte do subconsciente dele tentando proteger o que está no cristal Mas disseram Se você achar todos os pedaços Deve dar para restaurar a mente do Marco Ser um cara de areia parece complicado Bom Bom, isso aqui está me incomodando muito, cara Eu não consegui tirar isso da tela aqui Técnicas, missões Vamos ver se entrando aqui sai Ok, ativa Fechar Não, não está Isso aqui Isso está me incomodando muito Eu vou Re-iniciar o último ponto de Pronto Para voltar Porque isso realmente está me incomodando Ok Ok, agora você me irritou Você vê que realmente era um bug, né? Tá, eu falei com ele Tem algum cristal de areia perto de você? Sim Beleza Eles disseram que a mente do Marco está quebrada Partiu em pedaços mesmo Eita E por que esses carinhas de areia estão me atacando? Devem ser partes do subconsciente dele Tentando proteger algum dado cristal Mas disseram que se você achar todos os pedaços Deve dar para reclamar a mente do Marco Ser um cara de areia parece complicado Ok, Marco O que o seu subconsciente estava protegendo? Eu estava com você Mas de repente Se assumiu Um cristal que fala Certo Parece que ele guarda uma parte das lembranças do Marco A MJ diz que tem mais cristais espalhados pela cidade Vou ficar de olho Por enquanto a gente tem isso aqui Habilitado Mas olha o tamanho do cenário cara A gente tem a saída inteira Tem essa daqui ó Inteira também ó Queens O jogo está enorme cara Bom, vamos lá então GENKI O senhor sumido ainda está aí? Sim Ele está com a Hayley agora Ela está enrolando ele para você Boa Espero que ele me diga como escrever a redação para a facu Você ainda não terminou ela? Como eu já entrei na ES1 Eu posso te ajudar, você sabe Não, você já faz muita coisa E outra Se você me ajudasse a entrar na faculdade Ia ficar se gabando É, vou ver Eu preciso muito daqueles 5 mil para as semanas que vem Não Fiquem longe da limusine É o Spy Pega ele Adoro aranha Paparazzi já é ruim Mas paparazzi com armas? Ele vai me acertar Eu sei que você ainda está aqui Não sei Vai da minha vez Eu nunca vou sair de cá Eu esqueci de comentar Apertando para cima a gente fica invisível Vou dar uma olhada na pessoa da limusine E fica invisível por bastante tempo Aquela mecânica que eu falei Apertando o L2 E agora não está disponível ainda Tá Depois eu mostro Eu pensei que eu tinha desbloqueado Deixa eu dar uma olhada Técnicas 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 conjuntas Técnicas conjuntas É, eu desbloqueei L2 e X Mas de repente Mas de repente é porque nesse momento Eles não estão deixando eu fazer Mas tudo bem Dispositivos Tá Vamos lá Aqui a gente tem uma grata surpresa Olha quem a gente vai resgatar JJ Jameson Esse negócio de Spider 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 Man Beleza senhor Jameson É um pouco complicado né Porque o Miles também se chama Spider Man Você tem que ver quem é a pessoa da limusine Tô louco pra ver Vou fechar um hidrante aqui e já tô indo Por isso que eu acho que o Aranha do Spider O Spider Man Tem que ter um outro nome cara Não exatamente Spider Man também Ou Spider Man Olha só quem é Quê? Não Ao que é aqui? Spider Man X Eu queriaệdo você Ela amanhã power Eu fui sequestrado O que é?! Não Eu tô te ajudando cara Alguém tira uma foto Criminosos sequestram um jornalista famoso Tem coisa que nunca muda Tenta ser legal com os médicos Eles me sequestraram, eu não autorecei Eu, eu Ah, ameaças, eu tô cercado de ameaças Mas o J. Jonah Jameson não vai pra lugar nenhum Eu não vou pra lugar nenhum Pra onde eu tô indo? Pra onde eu tô indo? Senhor Parker, cadê o senhor? Ah, diretora Evans Oi, tudo bem? Sou eu, o Peter Parker Desculpa, aconteceu uma emergência Logo, logo eu tô aí, eu juro É bom você aparecer em 10 segundos Ah, não Tá, você tá cortada Eu vou, logo Então é isso, pessoal Pro vídeo não ficar ainda maior Eu vou encerrar ele por aqui Gostaria de agradecer a você que assistiu esse vídeo comigo até agora Muito obrigado Deixa seu like se você curtiu desse vídeo Pra eu saber que vocês estão curtindo esse conteúdo de jogos aqui no canal também Continuar fazendo Porque é natural que as visualizações sejam menores Porque o nosso foco aqui é arte marcial, é combate É UFC Mas na maior parte do tempo é esse conteúdo Mas eu também gosto de trazer o conteúdo diversificado Principalmente trazendo coisas de jogos Que é uma coisa que eu curto bastante Se você quiser aprofundar um pouco mais essa parte de jogos aqui comigo Eu tenho um segundo canal Que é o Game No Dojo Você pode entrar lá e acompanhar mais jogos lá E aí a gente trabalha com outros tipos de jogos também Tá certo? No mais, muito obrigado por assistir Deixa seu like, compartilha E é isso aí Até o próximo vídeo Limpaikan Ryu Vamos lá galera Esse é o rap da tela de encerramento Compartilha o canal Se inscreve no canal Fecha um like na moral Toca o sininho animal Chega junto pessoal Compartilha esse canal